Deixa eu ver se eu entendi. Então você sou eu em 2022, é isso? É isso mesmo, meu caro. Eu sou o Donati de 2022. Você já viu essa camisa aqui em 2019? Tá, você se importa se eu quiser algumas perguntinhas em relação ao Palmeiras? Então, não, fica à vontade. Quando você quiser saber, eu te conto com o maior prazer, viu? Vem cá, a gente contratou o São Paulo. Fala que sim, vai. Não, a gente não contratou o São Paulo. Ele acredita em mim. Essa foi a melhor coisa que a gente fez. No lugar dele veio um português aí que nunca tinha dado nada na carreira, mas ó, se tornou um dos maiores treinadores da nossa história. Um português? Tá, mas peraí. Se ele é um dos maiores da nossa história, então quer dizer que ele pelo menos ganhou a Libertadores. Uma Libertadores não. Duas no mesmo ano. Uma contra o Santos e outra contra o Flamengo. Duas Libertadores no mesmo ano? Não, tá? O que mais a gente ganhou nesse tempo? Olha, a gente ganhou um campeonato paulista contra o Corinthians, outro contra o São Paulo. Uma Copa do Brasil em cima do Grêmio. Duas Libertadores. E em outubro de 2022, a gente tá isso aqui de conquistar o Endeka do Campeonato Brasileiro. Pô, então, os próximos anos vão ser de muita emoção, né? Emoção? Não, calma. Eu ainda nem te contei que você vai ser o pai em 2022. Ah, tô?